A chuva veio, a poeira virou barro e o problema piorou. Vai, motoqueiro, passa no barro aí! Eita, olha só, a gente voltou aqui a esse bairro, que poderia ser um pedacinho da capital inglesa, Londres, London, aqui na nossa querida Goiânia. Mas não, quando eu estive aqui, algum tempo atrás, o pessoal sofria com a poeira. Aquele poeirão danado, o pessoal tendo problemas respiratórios, enfim. Aí a chuva veio, choveu, começou a cair água, e aí o que a gente vê hoje é isso aqui, um barreirão danado. Os carros têm dificuldade em passar aqui mesmo, olha só. Esse aqui até parece que ficou meio atolado. E aí a população chamou, e é claro, a gente veio mostrar mais uma vez o problema. Antes era poeira, agora é barro, mas o povo quer que isso aqui seja asfaltado. Aqui, nessa área aqui ao lado, a gente até vê essas pedras aqui. Aqui deveria ser uma área de contenção, pelo que o pessoal diz? É pra ser, tá no projeto de ser uma área de contenção, pra não causar erosão no córrego. Mas como teve a invasão e a prefeitura, não sei como, algum órgão não consegue tirar o pessoal, daí a obra parou na última rua aqui, justamente a rua da minha casa. E a gente vai entrando pelo setor, e olha só o tipo de situação que se encontra. Me conta você, uma pessoa que mora nessa casa aqui, olha aqui a entrada. Tem condição de entrar dentro da casa? Consegue entrar? Difícil pra chegar em casa, hein? Tem carro? É impossível, tem. Como é que chega? Não tem como, quando chove não tem jeito. Já tem cinco anos que eu moro aqui, sempre foi difícil. Mas agora com a situação aqui que eles fizeram, começou a galeria fluvial e não terminou, agora ficou impossível. Está difícil. Começou a galeria fluvial aqui? Sim. Fluvial, quer dizer? É. Está feito, acabaram os buracos aí, colocaram as manilhas, né? E já tem manilha de fora, porque a água está levando tudo, está virando aquela coisa. Até o serviço está se perdendo? Até o serviço está se perdoando, né? E não é só aqui, aqui é o pior lugar, mas lá para cima no setor está tudo complicado. Olha só a situação que está essa via. Olha o tamanho dos buracos que a chuva acabou fazendo. totalmente intransitável, perigoso até para quem vem de bicicleta. E não tem dois meses que eu estive naquela esquina ali, onde o pessoal está, onde estão parados aqueles carros, aquele pé de manga ali. Não tem dois meses que eu estive aqui, o pessoal reclamando da poeira. A poeira chega e estava fofa. Aí agora a gente voltou para mostrar a situação com a chuva. Eles vêm, mexeram na terra, fofou a terra que era batida todinha, deixou a gente nessa situação aqui. O que a gente pede aqui é o mínimo, que é saneamento básico, que a população pagadora de impostos precisa, entendeu? Isso aqui, aí eles tiraram o nosso direito de ir e vir. Não dá para passar nessa rua, tem que dar a volta por aí. Não dá, aqui não dá para trabalhar, não dá para sair para a escola, não dá para fazer compra. Eles tiraram o nosso direito de ir e vir, que é um direito de todo cidadão. Olha aqui, olha o tamanho do buraco. Sei que não vai resolver nada, mas já que a gente achou a pá... Andrezinho... O problema está aí, ó. A população chamou, a gente veio mostrar. Ainda vamos dar mais uma volta pelo setor, porque a situação tem se repetido, tem sido assim em vários locais aqui do London Park. Já teve buraco que ficou, que acabou até engolindo o carro. Nesse ponto aqui, os buracos são maiores ainda. Verdadeiras crateras, erosões. O pessoal deu jeito aqui até colocando algumas árvores para sinalizar, porque principalmente para quem vem à noite, carro, bicicleta, moto ou mesmo a pé, pode ser muito perigoso. Aqui, ó. A população chamou, está todo mundo reunido aqui. É a segunda vez que eu venho. A outra foi em outubro. Agora a gente está caminhando aqui dezembro. Novembro, dezembro. Antes era poeira. Agora, barro e erosão. O povo chamou. A gente veio. Agora espera a resposta. Paramos. Vamos lá.